Música 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 E hoje em dia, 불ina, o mundo está aprovado. O mundo está aprovado. E hoje em dia, a turma todo está aprovado. Por exemplo, o mundo está aprovado. também está aprovado por hoje em dia. Esse aqui é o templo da nossa palavra Oh getir Revolver . . Vamos lá, vamos lá. E aí A primeira vez, todos os dias de caos. Então, hoje o programa está se precisando de caos. Eu vou te dar um tempo, agora? Vamos lá! Tô o Senhor Mori Dzintin Foi a ser Para o Senhor Para o Senhor Para o Senhor Agora, vamos lá Mori Dzintin Seja Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? e amaybe a e a e a e a e e e e e E aí E aí E aí E aí O Innanzão é um grande que servam de milagros e divinamar. O devenir se transformou-vou-varo-vou-varo-varo O poder do bilagros de milagros de milagros, agora isto pode superar! Boa Boa Boa! Can't you play? Eu vou pegar o envio Vamos a aumentar o envio Mais mais um dia Vamos para melhorar Eu vou para nós Vamos para nós para nós E aí Quão frioirão, na última semana. Quão frioirãoão, quão frioirão, quão frioirãoão. Quão frioirão, frioirãoão. Missão de Deus e porém. Ali pessoal do que 17 anos Umb 1945 Relo para regrindos A Gramsco A Gramsco Comitência Busca A Gramsco Devemos E aí Najira Entãozido Vamos dar uma vez que eu já fiz. Muito bem. Eu acho que foi muito importante. Eu posso estar aqui depois de fazer uma vez que eu já fiz. Escrevemos a Beyazô em Sunë. A capacita com a gente que eu conferir o meu casamento. E agora eu vou usar alovai cruzinha já erau de hoje. Vamos lá. 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 Vamos lá.